Olá a todos! Hoje, estamos explorando o mundo de um medicamento chamado ácido zoledrónico, comumente conhecido pelos seus nomes comerciais, Recleste e Zometa. Como sempre, nossa discussão é para fins educacionais. Se você tem dúvidas ou preocupações relacionadas à saúde, é essencial consultar um profissional médico. Descrição O ácido zoledrónico, disponível sob os nomes comerciais Recleste e Zometa, é uma solução intravenosa classificada principalmente sob a classe de medicamentos bisfosfonatos. Recleste é prescrito para tratar ou prevenir osteoporose causada pela menopausa ou uso de esteroides. Também desempenha um papel fundamental no aumento da massa óssea em homens com osteoporose e é recomendado para aqueles com alto risco de fraturas ósseas. Além disso, Recleste é utilizado para tratar a doença de pagete e do osso. Por outro lado, Zometa é usado para gerenciar altos níveis de cálcio no sangue induzidos por câncer, conhecidos como hipercalcemia de malignidade. Também é eficaz no tratamento de miloma múltiplo, um tipo de câncer da medula óssea e câncer ósseo que metastatizou de outras partes do corpo. É crucial notar que Recleste e Zometa não devem ser usados simultaneamente. Advertências O ácido zoledrónico vem com advertências específicas. Não é recomendado para indivíduos grávidos. O medicamento pode levar a graves problemas renais, especialmente em casos de desidratação, medicação diurética concomitante ou doenças renais pré-existentes. Sintomas como redução da micção, inchaço nos pés ou tornozelos ou sensações de fadiga e falta de ar devem ser prontamente relatados a um médico. Além disso, espasmos musculares, dormência, sensações de formigamento, dor nova ou incomum no quadril ou dor severa nas articulações, ossos ou músculos são efeitos colaterais potenciais que requerem atenção médica. Antes de tomar este medicamento Antes de iniciar o tratamento com ácido zoledrónico, é vital informar o seu médico sobre qualquer alergia ao medicamento. É crucial mencionar se você tem condições como doença renal, hipocalcemia, cirurgias da tireoide ou paratireoide, cirurgias envolvendo remoção do intestino, asma desencadeada por aspirina, condições de má absorção ou quaisquer problemas dentários. Também é essencial divulgar se você está desidratado ou se está tomando medicamentos diuréticos. O ácido zoledrónico pode levar a problemas no osso da mandíbula, conhecidos como osteonecrose, especialmente em pacientes com fatores de risco específicos. Se você está grávida ou planejando uma gravidez, é vital consultar o seu médico, pois o ácido zoledrónico pode prejudicar o bebê por nascer. Não é recomendado amamentar enquanto estiver tomando este medicamento. Efeitos colaterais Como todos os medicamentos, o ácido zoledrónico tem potenciais efeitos colaterais. Algumas pessoas podem experimentar reações alérgicas, dor no quadril ou coxa, dor ou dormência na mandíbula, dor severa nas articulações, ossos ou músculos e problemas renais. Outros efeitos colaterais incluem baixa contagem de glóbulos vermelhos, baixos níveis de cálcio, dificuldades respiratórias, náuseas, vómitos, diarreia, prisão de ventre, dor óssea, febre, sintomas semelhantes aos da gripe, cansaço, dor ou inchaço nos olhos, dor de cabeça e anemia. É essencial estar atento a esses possíveis efeitos colaterais e consultar o seu médico se notar qualquer sintoma em comum. Interações O ácido zoledrónico pode interagir com outros medicamentos, especialmente aqueles que podem prejudicar os rins. É fundamental informar o seu médico sobre todos os medicamentos, suplementos e produtos à base de plantas que você está tomando atualmente para prevenir interações adversas. Dosagem O ácido zoledrónico é administrado como uma infusão numa veia por um profissional de saúde. A frequência da dosagem depende da condição específica que está sendo tratada. Por exemplo, pode ser administrado como uma dose única ou uma vez a cada um ou dois anos. É essencial seguir as instruções do seu médico com diligência. Beber pelo menos dois copos de água algumas horas antes da injeção pode ajudar a prevenir a desidratação. Evitar Enquanto estiver tomando ácido zoledrónico, é recomendado evitar fumar, pois pode reduzir a densidade mineral óssea. O consumo excessivo de álcool também deve ser limitado, pois pode levar à perda óssea. Perguntas frequentes Uma pergunta comum sobre o ácido zoledrónico refere-se à sua segurança durante a gravidez. É crucial entender que este medicamento não é recomendado para indivíduos grávidos, pois pode prejudicar o bebê por nascer. Conclusão Isso conclui a nossa visão geral do ácido zoledrónico. Como sempre, esta informação é destinada a fins educacionais e não deve substituir o Conselho Médico Profissional. Sempre consulte um profissional de saúde para qualquer dúvida ou preocupação. Obrigado por se juntar a nós. Obrigado por se juntar.